A CIDADE NO BRASIL Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim A vida é uma escola Que a gente precisa aprender Paciência de viver Pra não sofrer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.